O que a gente tem que sempre investir é no empreendedorismo e nunca no salário. Eu sou contra salário. Se você me convidar para ganhar salário, você não vai ter um empregado do teu lado. Agora, se você me convidar para fazer parte de um negócio e empreender em negócios, aí você vai ter um cara do teu lado. O pessoal quer conversar comigo sobre política? Tem um canal que eu discuto política aqui. Vocês são Lula ou Bolsonaro aí? Ou nenhum dos dois? Eu sou a favor de uma política séria, que realmente a gente sempre lutou por um Brasil melhor. O que eu sou contra? Era a melhor pergunta para você fazer. Pois é, por exemplo, pode falar, fica a vontade. Nós somos contra a corrupção. Tudo que venha usurpar o poder que emana do povo e que é feito pelo povo, está errado. E nós temos que ter sim sempre o grito contra a corrupção, contra as pessoas que querem lesar a pátria, independente de quem seja que esteja no poder. Show de bola. Não podemos ser partidários. Exatamente. Temos que ser políticos. Partidários nunca. Então é isso que eu sou do tempo das diretas já, do tempo da Revolução do Roque, Brasília, né? Revolução, tudo isso nós vivemos aqui dentro. Será que mesmo? Sou daqui de Brasília, cheguei em 79, ajudei a peneirar para fazer aqui a reforma dos ministérios. Ah, você é um dos candangos, então. Sou um dos candangos e que eu sempre vou ser contra. Eu vou ser sempre oposição de quem quer destruir a democracia. Então, as falácias, as formas de tentar imputar na mente das pessoas um novo modelo democrático, isso eu vou estar sempre à frente lutando. Eu sou das diretas já, eu sou o cara que sempre vai estar à frente da Revolução, buscando o bem social e a política séria. Mas assim, em relações a coisas concretas, a gente teve um recente mandato do Bolsonaro, que eu acho que foi terrível e fez com que o PT votasse, que para mim teve um mandato também que foi contra o povo, nesse aspecto importante que você falou mesmo em relação à corrupção, é inegável que teve. E hoje a gente tem de novo aí um governo Lula, que está indo no sentido de dizer que vai incluir o pobre no orçamento, mas teve recentemente aqui na nossa frente está o Congresso Nacional, onde ficam os senadores e deputados federais, que tiveram seus salários aumentados de 33 mil para 46. O Lula está começando com o pé errado nisso aí já, né? Não dá para incluir o pobre no orçamento aumentando o salário desses caras aqui, né? Depende do que você define como pobre e o que você espera do Estado. Quem ganha um salário mínimo, por exemplo... Vamos só para cá que tem um carro vindo ali. Vamos até pegar esse fundo aqui, dá uma girada aqui, Ana Cris, o Congresso Nacional fica mais bonito, né? Pois é, ele aumentou agora o salário mínimo ontem, salvo engano, de 1.302 para 1.320 agora, 18 reais. Não dá desse jeito. O aumento foi o aumento que já estava previsto. Nós não tivemos aumento. Nós tivemos abaixo da inflação. É, ele fez uma correção inflacionária agora. Abaixo da inflação. Então nós não tivemos nem a correção inflacionária. Esses 18 reais, salvo engano, foi para corrigir. Só essa questão. Aumentado para 1.302, ele corrigiu agora. A inflação foi acima de 5. O aumento de 3 pontos alguma coisa. 3.2, se não me engano. Então está muito longe de equiparar salários. Então o que a gente tem que sempre investir é no empreendedorismo e nunca no salário. Eu sou contra salário. Se você me convidar para ganhar salário, você não vai ter um empregado do teu lado. Agora, se você me convidar para fazer parte de um negócio e empreender em negócios, aí você vai ter um cara do teu lado. Concordamos totalmente nesse sentido. Por isso é errado ele aumentar o salário desses caras aí. Dá alta cúpula. Exatamente. Hoje o que você está fazendo aqui, você é um empreendedor da livre iniciativa privada. Você é dono do seu negócio. Você é dono do seu negócio. Então o que nós temos que fazer é investir no empreendedorismo. Agora, quando alguém fala para mim, o nosso presidente hoje atual, que empreender não é empresário, que não é um cara... Porra, peixe. Empresários basicamente não trabalham. São os seus empregados que trabalham para eles. Fica difícil, né, Lula? Fica difícil. O que nós estamos fazendo aqui agora? Você está trabalhando para quem? Para você. Você sempre vai trabalhar para alguém, mesmo que seja para você. Inclusive a locomotiva do país, o empreendedorismo capitaneado pelos empresários. Eu sou contra sindicalismo. Eu nunca vi um sindicato realmente ser a favor do sindicalizado. Nunca vi. São a favor dos seus grupos políticos. Então a gente tem que ter uma cultura diferente. Gente, vamos empreender. Vamos ensinar o nosso jovem a ser empreendedor, como você está sendo aqui hoje. Como eu sou. Concordamos. Odeio carteira de trabalho. A minha carteira de trabalho, aos 17 anos eu dei um chute nela e falei que nunca mais trabalharia para alguém. Trabalho para mim e para as pessoas. Então eu faço parcerias de negócio. Eu tenho parceiros de negócio. É assim que se constrói um país. Com parcerias, com mercado compartilhado. E nunca com assalariados. O modelo está completamente errado. Isso já não existe mais no mundo. Só que os caras estão lá na década de 80 ainda, pensando em fazer revolução de algo que já revolucionou no mundo, cara. Hoje você é empreendedor na parte de web. Eu conheço bem a parte de web. Olha só, hoje se eu te convidar para você trabalhar comigo para ganhar um salário mínimo, você aceitaria? Estou fora, irmão. Essa é a realidade que nós temos que implantar para os nossos jovens. Então tem que parar com esse lenga-lenga de assalariado, de sindicalismo. Cara, hoje eu trabalho, eu faço o meu horário, eu faço o meu salário. E eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu não dependo de nenhum dos governos que já passaram, que passaram, para eu ter o meu sucesso de negócio. Eu faço o meu negócio. E eu chamei a minha equipe de trabalho agora, quando mudou o governo, e eu perguntei, qual é o vento que vai soprar? Qual é a direção do vento? Vamos posicionar a vela e vamos fazer com que o nosso barco vá de encontro ao vento e nunca contra o vento. É isso que nós estamos fazendo, cara. Show de bola, cara. Nós estamos fazendo revolução. Exatamente. Essa é uma política, uma lógica de política econômica liberal, né? No sentido de dar mais espaço para que o empreendedor possa ter menos o peso do Estado nas suas costas para poder trabalhar e levar o país para frente, né? Essa foi uma pauta do governo Bolsonaro em 18, com Paulo Guedes e tal. Não sei se você votou nele nessa época, mas eu acreditei. Eu acredito. Eu acreditei nesse projeto. Eu acredito no Estado liberal. Mas você não acha assim, dentro dessa lógica, que trouxe o PT de volta aí, que foi um erro do Bolsonaro, ele mesmo falou, se eu errar, o PT volta. E na minha visão, ele errou tanto que fez essa galera aí, que muitos eram anti-petisses, ficar tão mais anti-bolsonaristas, que trouxeram esse cara aí de volta, que tem um péssimo histórico e já está começando mal também. A gente não tem esse ciclo ruim de escolher péssimos nomes para o país, cara? Não seria bom a gente para 2026 tentar alguma coisa diferente? Você trabalha no mercado de disruptura. Você está rompendo mentes. Você está rompendo ideias. Estou tentando. É fácil? Não. Muito difícil. Quantas pessoas hoje que falam mal de você? Pô, a maioria. Se eu falo mal de Lula e Bolsonaro, você já sabe, né? Eu tenho que ter uma patota. Olha, mudar o mundo não é coisa fácil. Mudar as mentes são coisas difíceis. Então, o que acontece? O que eu quero falar com isso? Quando você fala de um Estado micro, a gente sempre foi a grande discussão da política. Estado macro, assistencialista ou Estado micro? É, basicamente a luta esquerda e direita clássica, na teoria, pelo menos. Sempre foi isso, né? Então, hoje, o que eu sou a favor? Do Estado micro. Se o Estado não atrapalhar, já está de bom tamanho para mim. E que o Estado não atrapalhe você, eu, que quer empreender. Se o Estado fizer isso, cara, já está de bom tamanho. Deixa eu trabalhar, deixa eu produzir, deixa o Brasil produzir, e vamos parar de politicagem. É isso que a gente está precisando no país, sabe? Mas, infelizmente, é o que a gente não tem, né? Tanto a esquerda quanto a direita, que viria com o Bolsonaro, nos atrapalharam nesse sentido. Sim, aí vamos lá. Quando a gente fala de atrapalhar, vamos pensar em segmentos. O que é ruim para um, muitas vezes é bom para outro. No governo Bolsonaro, o incentivo maior foi para o agro. A gente vai ter uma nova mudança. O incentivo vai ser para a construção civil. Aquelas empresas que a gente já sabe, né? Esse é o perigo. Se for para a construção civil geral, a construção civil, ela é uma locomotiva excelente, tá? Ela produz emprego, ela roda a máquina muito rápido. se for distribuído de forma igualitária para os pagadores de impostos. Aí nós estaríamos numa política certa. O que eu, você não gosta, é de ver os seus impostos sendo jogados no lixo. Sendo usurpado e usufruído por uma minoria. É isso que você não quer e é isso que eu não quero. Mas, assim, em relação a essas questões mais macro, assim, da economia, a gente pode fazer essas ponderações entre um governo e outro. Mas questões estruturais, que é o que a gente falou do início ali que você trouxe mesmo. Corrupção. Por exemplo, para a gente combater, que era uma das grandes bandeiras do Bolsonaro também, uma das coisas que mais me pesaram, assim, ao favor dele, do tipo, pô, o cara vai combater o sistema, vai bater de frente com essa clássica sistemática aí que dá sempre em corrupção. Aí ele vem no sentido de não combater corrupção, de ter corrupção no governo dele e ele acabar com os mecanismos, tipo, limitar a delação premiada, juiz de garantias, a briga com o STF foi só no sentido errado, CPI, Lava Toga, que era oportunidade, ele cagou. Foi mal nisso aí. Você tem aquela clássica que é chamada established? Pois é, o established. 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 Essa porra toda. É o sistema. O sistema, velho. O sistema é foda. Vamos falar assim, o sistema é foda. Eu estou conversando aqui com você, de repente nós vamos ter que sentar ali, vamos ter que negociar. E quando você tem a minoria da casa aqui, você tem que negociar. E aí... Mas ele se vendeu para o Centrão, né? Aí é o limite. O limite de onde você não deve passar. Até que momento que eu posso negociar com você e até que momento que eu vou ultrapassar esses valores? O se juntar com o Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do Mensalão do Lula, é o limite que você não deveria passar. E aí o que nós temos que fazer nós, pessoas comuns? Agora, não é só o presidente que a gente tem que escolher. A gente tem que começar do vereador. Daquele carinha lá que você acha que um dia ele pode chegar a presidente. Que foi assim. A história se repete. Então não está... Nós vamos ter as próximas eleições agora. E aí nós temos que começar a preparar a cabeça dessa galera. Qual é o vereador que você vai votar? Qual é o prefeito que você vai votar? Nós temos vereadores e prefeitos agora. E isso define. Como que a política vai ser nos próximos quatro anos? Nos próximos dois? Agora mais dois, né? Então nos próximos quatro anos. Então a política não para. Ela está em constante sequência. O que nós vamos escolher? Não adianta a gente ter um presidente brigando, seja Lula ou seja Bolsonaro, brigando por uma ideologia, se não tiver uma base forte. Então a política não é feita. Eu ou você. Se não é ditadura. Sim. Então é isso que a gente tem que pensar. Nesse conjunto que a gente quer desenhar. O que nós queremos para o nosso país? Então eu sempre falo o seguinte. Eu não sou partidário, mas sou um ser político. E a política faz parte da nossa vida. E só vamos mudar quando essa base, essas pessoas que acreditam que um salário vai resolver a vida dele, que a bolsa tal ou aquela que você der o nome, que a casa tal ou aquela que você vai viver pelo resto da vida para te pagar uma casa, que vai resolver a sua vida. Não. Se resolve com educação. E eu não estou falando de escolaridade. Escolaridade é bem diferente de educação. Então é educação financeira, é educação política, é educação social. É o que vai mudar a consciência das pessoas. Fora isso, cara. Concordamos totalmente. Nada muda. É isso. Obrigado pelo papo. A gente chegou à conclusão mesmo, que é o que eu tento construir de reflexão com o pessoal aqui. Que é tentar mudar essa sistemática que sempre deu errado aqui, construindo mesmo uma demanda por novos nomes, que tragam ideias novas daquilo que a gente espera enquanto os interesses da população. E é isso. Trabalhar desde o vereador ali até 2026, o novo presidente, para que seja alguém fora dessa sistemática. É diferente. A gente consiga mudar isso aí, cara. Essa é a ideia. Não sou político, mas sou uma pessoa politizada. Show, cara. Beleza? Tamo junto. Obrigado pelo papo aí. Um abraço. Valeu. Valeu. É isso, pessoal. Estivemos hoje aqui, a sexta-feira de carnaval inicial, para conversar com o pessoal aqui em frente, o nosso Congresso Nacional. Estou do lado de fora hoje, né? Achei que nem ia dar, porque já está escurecendo, né, de encontrar uma galera. Mas encontramos aí, e vamos fazer esses papos aqui também, na medida do possível, com o pessoal mais aleatório aí nas ruas agora, já que se acabou o estilo cercadinho que tínhamos, né? E os modelos clássicos de encontrar militantes aí. Então estamos na rua, que são os vídeos que vocês gostam aí, de volta fazendo a nossa parte. Até a próxima!